A ideia do reverse placement, às vezes, é trazer esse entretenimento para o mundo imaginário que eu tinha. Então eu posso consumir um donut que estava numa história e que vira verdade. Eu posso consumir um batom que só existia num determinado filme e ele vira verdade, ele é lançado real. O universo do entretenimento é tão rico e ser tão poderoso para construir universos simbólicos que as pessoas admiram, que as pessoas se identificam, que as pessoas querem, inclusive, viver aquilo. O cinema é a indústria dos sonhos, porque as pessoas querem viver aquilo, querem ser iguais, querem ser iguais aos heróis, aos protagonistas, querem viver aquela aventura, querem viver aquilo. Por isso tudo, ele se torna uma ferramenta poderosíssima também de criação de produtos. Então a gente tem dança e cerveja, não é brasileira, mas ela sai dos Simpsons e vira um produto, uma cerveja que cria o seu próprio produto. Já existe, claro, também aquelas estratégias mais articuladas, que são já criadas no conteúdo lúdico para depois virarem produtos e serviços. E aí, quando isso não é feito, é feito pelo roteirista e a partir daí isso é lançado no mundo real, por isso que é reverse. Em vez de você inserir um produto que existe no mundo real, no universo lúdico, você transforma um produto, serviço ou universo semântico que está ali no conteúdo de entretenimento num mundo real, você traz para o mundo real. Principalmente dentro do mercado infantil, os conteúdos são pensados e desenhados também considerando o braço do licenciamento de produto. Então hoje, quando os grandes desenvolvedores de conteúdo infantil estão trabalhando em cima de uma ideia inicial, já se pensa não só na narrativa que vai estar nas temporadas e na série em si, como também o desdobramento disso para o digital, em games, em conteúdos em spin-off no digital, como também para licenciamento de produto. Então existem algumas frentes de trabalho que são derivadas do conteúdo principal, que já são pensadas desde o ponto zero. O chamado nos Estados Unidos, aí o nome correto, porque no Brasil o merchandising leva outra conotação, mas o chamado merchandising nos Estados Unidos, que é basicamente você explorar propriedades intelectuais em produtos, ele é isso, né? Então se você parar para pensar, a Disney é uma indústria de merchandising, entendeu? Então ela cria propriedades intelectuais poderosíssimas, quando ela não as cria, ela compra, como foi com Star Wars e Marvel, né? Que talvez sejam, tirando a Disney, Marvel e Star Wars, fossem as outras duas propriedades intelectuais mais poderosas do planeta, assim, do ponto de vista de venda de produtos, de itens, né? E ela vai lá, engole as duas e aí se torna, a Disney é hoje a maior, sempre foi, hoje ainda mais, a maior vendedora de produtos de propriedade intelectual do mundo. E isso corresponde à metade da receita da empresa, entendeu? Então, você considerando o parque temático, também é um reverse placement, né? Você saiu do universo lúdico, você proporciona esse universo lúdico para as pessoas explorarem, né? A gente começou o programa de licenciamento de detetives do Prédio Azul justamente com as capas de detetive, né? Que eram os produtos mais pedidos no nosso Fala Conosco, no Fala Conosco do Grupo. E na sequência das capas, né? Que é justamente o figurino de se transformar em detetive, a gente segue numa categoria de jogos, que é uma categoria muito especial e muito peculiar, investigação, de resolução de mistérios, de como é que as crianças vão somando pistas e fatores para poderem desvendar o mistério que o jogo propõe. Uma outra coisa que eu acho que é bacana da gente falar de detetives é que a gente expande para outras categorias de produto que não são tão triviais, tão tradicionais como a gente comentou das fantasias dos jogos de tabuleiro. A gente, com o DPA, a gente tem um quarto temático num resort na Costa do Sauípe. Esse quarto temático, ele é um barato porque a gente transformou o próprio quarto da criança no clubinho secreto dos detetives. Então, por exemplo, a entrada da porta, a gente tem a entrada tradicional, mas a gente também fez uma entrada por baixo para a gente simular exatamente como as crianças entram no clubinho na série. Elas vão entrar também no quarto. As roupas de cama, elas estão de acordo com as capas dos detetives, então a gente tem a cama amarela, a cama vermelha, a cama verde. E a gente distribuiu ao longo do quarto alguns compartimentos secretos, algumas gavetas secretas, a gente escondeu a própria televisão. Então, a gente trouxe a dinâmica do desvendar e do ser detetive também para dentro desse quarto temático. E nessa mesma linha da experiência, porque o quarto a gente olha como um licenciamento de experiência, de marca, a gente também tem uma parceria muito bacana com o Escape 60. Então, a gente tem uma loja, uma sala física, que em 2020, em razão da pandemia, a gente fechou, a gente segurou. E também, em razão da pandemia, a gente abriu novos formatos do Escape 60. Então, a gente fez o Escape 60 online, justamente criando enigmas para que as crianças pudessem brincar e desvendar de casa. E a gente também criou o formato delivery, que a criança também pode contratar o Enigma, chega um kit na casa dela para que ela brinque, desvende os mistérios e depois ela devolve. A agência da Natura fez uma proposta junto com Natura e Rede Globo, que era o seguinte, a Natura tem, antes de ela comprar a Avon, eu acho que ela tinha 1 milhão e 250 consultoras, dealers de beleza. É um exército, é mais do que um exército. São milhares de vozes no Brasil e representam todas as etnias, todas as idades e meios sociais, inclusive, o que é muito legal. E aí, eles queriam trazer um pouco dessa autoestima para essas mulheres. E a Natura estava buscando como fazer isso, sem só reunião, experiências e etc. de presentes. Como fazer isso ficar maior e uma consultora ser valorizada. E essa agência, junto com a Globo e a Natura, bolaram o seguinte, a gente vai ter uma personagem na Rede Globo, que vai ser a Biga. E aí a Biga cresceu muito. E a Biga teve o quê? Um Instagram. A Biga virou um personagem também licenciado aí da Natura. E aí a gente tem o Reverse, ou seja, o Reverse Placement, que a gente já pode até mais ou menos utilizar ele nesse modelo. Onde a Natura, sim, ela está contemplando mais de um milhão de mulheres e homens também, mas a maioria são mulheres, que vendem Natura. E aí eles trouxeram, então, tinha o Product Placement falando dessa revendedora Natura, e ela vendia, tinha as dificuldades, creminho na mão. Exatamente a vida real como ela é, que é muito legal isso. E ele era bem natural. E ela tinha a vida dela, Biga, como personagem no Instagram. E ela, até pouco tempo, acho que até o ano passado, ou retrasado, ela estava ainda sustentando isso. Por quê? Porque ela virou, para a Natura, um personagem também. A Natura usa ela como personagem. Então é um licenciamento hoje da Globo para a Natura. Uma coisa retroalimenta a outra, uma coisa está totalmente interdependente a outra. Então, se ela não fizer construir novos universos lúdicos poderosos, ela também vai parar de vender merchandising. O licenciamento de produto, a gente trabalha muito em conjunto com o conteúdo. Porque a gente entende que o licenciamento, ele é um desdobramento do conteúdo, ele é uma consequência do conteúdo. Então, a gente trabalha muito em conjunto com a equipe de conteúdo do Globo, para o que está dentro do conteúdo, desdobrar e se estender em novas narrativas de produto. É que eles também trabalharam todo esse material dentro de casa. Materiais, testemunhais, vamos conhecer, a Biga vai vir aqui, a Biga vai fazer um vídeo. Então, eles integraram todo esse universo. Então, isso foi muito legal. Tchau. 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 Tchau.